Hoje é dia de futebol e promete ser daqueles, é logo mais, fique aí. Que bicho vai dar, confira ao vivo na EA Sports. Futebol, seu lindo, tá chegando mais na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Tivitas Metropolitano aqui na Espanha. Eu sou o Guga Vilani, venha comigo. E comigo na missão, Caio Ribeiro, nosso comentarista. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Enfiada pro Depay. Memphis. Golaço. Gol. Que voleio foi esse. Gostei de ver o Caio Ribeiro, era bom isso. Golaço. Golaço. Ah lá, Caio Ribeiro. Eu me lembro, Caio, há bons tempos. Eu gostava de fazer gol de vôlei, mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Eu confirmo, placar 1x0. O que ele tem que fazer gol de vôlei? O que ele tem que fazer gol de vôlei? Bom jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. Bom desarme na defesa, sem falta. E agora, quero ver. Defendeu o goleirão, foi buscar. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Para na defesa. Olha só, bateu. Bola pro goleiro, foi direto pra ele. Rodrigo Depou. Sobra campo pra ele jogar a tensão. Bola cruzada, quem é que chega? Gol. Que isso, que vôlei, o que ele acertou. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto, pra área, na medida. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa. E quase furou a rede. E em esporte, se informa. 2 a 0 no placar. Da mole Memphis, perdeu. Pra fazer Griezmann. Pra fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço, me lembrou Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Boa antecipação do Espanhol, Aspilicueta. O árbitro para a jogada. Pega a falta do jogador do Atlético de Madrid. Continua avançando. Segura, procura a jogada. Se estica, dá o toque. Salvador é esse. Escanteio. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada 8 horas. Opa! Veio na dividida. É só arremesso. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a bola. Sigankov. Enfia a bola. Atenção. E olha o gol. Gol! Pra diminuir. O empate já está logo ali. A bola entrou no canto. Rente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou pra reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente. Mas vão ter que tomar cuidado pra não sofrer outro. É falta pro Atlético bater. É falta pro Atlético bater. Desarma, mata o ataque. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. A bola muda de dono. Tony Villa. Borja Garcia. Vai avançando com a bola. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Aparece bem pra cortar na hora certa. Foi falta do jogador do Atlético. Foi falta do jogador do Atlético. Pra fazer Griezmann. Marcação forte nele. Corta o cruzamento. Borja Garcia. A bola troca de lado. Zygankov. Chega bem. Acaba com o ataque. Stoane. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Marcos Llorente. Vai puxando o ataque. Que chance pra fazer. Final da primeira etapa no Tivitas Metropolitano. Atenções voltadas pra essa fera aí. Quero te ouvir, Caio. Como é que foi no primeiro tempo? Individualmente, ele foi até bem no primeiro tempo, Guga. Mas a derrota do time até aqui, ofusca um pouco o que ele produziu. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Avança com a bola dominada. Olha só pra empatar, atenção. Gol! A camisa pesada que entorta o varal, perdendo por dois. Eles foram buscar. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Esse é o tal do futebol. O jogo tá empatado. Que reação é essa? Memphis Depay sai da marcação. É agora, Memphis. Defendeu o goleiro. Evita o doblete, Caio. O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não. Bateu o Griezmann. Tá na área. Boa bola por cima. Bola recuperada, valeu a pressão. Herreira. Tem espaço pra avançar pela lateral. Pode partir na ponta. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Borja Garcia. Vai conduzindo pro ataque. É falta a favor do atlete. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado tá dado. Puxão de orelha. Subiu a placa. Vem mudança no Atlético de Madrid. Com o 9. Com o 9. Enfim de par. Entrará em la cancha. Com o 19. Morata. Chegamos a marca de 15 minutos. Davi Lopes. Davi Lopes. Dá o bote. Pra cortar o passe. Que chance. Defendeu o goleiro. Incrível. Álvaro Morata. O Atlético de Madrid ganha. Arreverso. Atenção. Vem alteração. Recebe Morata. Ele domina a bola. Tranquilo. Vem o cruzamento com o espaço. Tony Villa. Vai descendo pro ataque. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Despacha a bola dali. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. O jogo tá parado. É falta. Sem vantagem. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Con o 21. O jogo tá parado. Entrará no terreno de jogo. Com o 27. Javi Galán. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Pode fazer pra desempatar. Defesaça do goleiro. Pra salvar o time da derrota, placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. O melhor, o melhor, o melhor. Escanteio cobrado na área. Afasta o perigo, bom corte no escanteio. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Manuva erro. Ainda tem jogo. Dá tempo pra mais um ataque pra tentar ganhar hoje. Atenção, cruzamento pra Muvuca. Mas o goleiro vai bem pelo alto pra socar. Porta fechada, bloqueia. Vem Atlético de Madrid, é falta, mas o árbitro deu a vantagem. Pra fazer e desempatar. Perde a chance da vitória no finalzinho, Caio. Era pra acertar e sair do campo como herói. Faltou tranquilidade na hora de bater, Vilani. Tone via. Saiu a bola. É lateral. Tone via. Vai puxando o ataque. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. E pode ser o gol da vitória. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho, pra passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Termina o jogo com vitória do Atlético de Madrid. A vantagem foi mínima, mas não dá pra contestar o resultado, Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols. Caio, Caio, Caio. Manda ele pro Fantástico, Caio. Um jogo pra ele colocar no DVD da carreira dele, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória no final. Teve uma participação super decisiva hoje. Que isso vai o melhor. Porque sempre a anção se estremece com pasão. Quando quedas entre todos os campeões. Obrigado.